A CIDADE NO BRASIL 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 Porque o homem não vive de pincel. Mas, para fazer o socorro e de... Aprecê-se na risa para você passar ou não. Não faz sentido. E se você tem que se prende o plazinho. Ou quando você tem que se sofrer ou precisar de ajuda. Oh, a polícia, obrigada, 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 obrigada porque todo mundo tem, não tem esforço. É um gueto, você entende? Não pode pensar que a polícia tem que me joinha para fazer isso. É um gueto que a polícia tem que me joinha para fazer isso. É um gueto que a polícia tem que me joinha para fazer isso. Eu, você que...